Vou falar agora, vê se não bate biela Os 10 mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Caguete na favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento Eu vou dizer também É levar no brindão e não dá volta em ninguém O quarto mandamento Não é difícil de falar Favela é boa escola Mas não se deve roubar O quinto mandamento Boladão estou Vou rasgar de G3 O safadão no encharcador Vou falar agora, vê se não bate biela Os 10 mandamentos que tem dentro da favela O primeiro mandamento é não caguetar Caguete na favela Não pode morar O segundo mandamento Já já eu vou dizer Com a mulher dos amigos não se deve mexer O terceiro mandamento É levar no brindão e não dá volta em ninguém O quarto mandamento Não é difícil de falar Favela é boa escola Mas não se deve roubar O quinto mandamento Boladão estou Vou rasgar de G3 O safadão no encharcador Ei Deus, DJ!